Gente, é o seguinte... Algum problema? Não, senhor, tá tudo quase. Você não gostou da minha camisa? Muito bonita. Então dá um beijinho aqui, hein? Muito obrigado. Olha, você já deve ter ouvido falar no movimento Emaús, esse projeto que ajuda várias pessoas carentes, chegou ao Ceará, perdão, pelas mãos de um padre que durante uma vida inteira se dedica a fazer o bem e amar o próximo. Gente, é um lindo, 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 lindo exemplo de vida. Veja aqui. O olhar busca o infinito, passos firmes e rápidos. Pode não parecer, mas ele tem 91 anos. O padre Henrique nasceu na França, publicou 26 livros, morou na África, no Haiti, sempre entre os pobres. Padre Henrique faz questão de dizer como aprendeu português. Fiquei no meu quarto três meses com um livro, sozinho, de oito horas da manhã, à meia-noite. Padre Henrique trouxe para o Ceará o movimento Emaús. Nós vivemos a doação de usados e tudo aquilo que você tem em casa, que não lhe serve mais, mas que seja possível um conserto. Aqui nós restauramos, vendemos e fazemos trabalhos sociais. Se não fosse o padre Henrique, isso não seria possível? É, se o padre Henrique não estivesse aqui, jamais nós estaríamos com o nosso movimento. Foi ele que trouxe o movimento Emaús para o Brasil e deu o nome ao projeto Quatro Varas. A dedicação do padre aos menos favorecidos é visível. Ao chegar aqui em Fortaleza, o padre Henrique morou durante três meses aqui nesta comunidade, Vila Velha. E ele viveu exatamente nesta casinha aqui, olha só. Toda de madeira, totalmente improvisada. Que lição o senhor tirou em morar num lugar como este, no meio das pessoas tão humildes? Apreendi a existência no Brasil de pessoas, de famílias pobres, que estão na miséria. Uma grande lição, né, padre Henrique? Foi uma grande lição? Sim. O carinho dos moradores demonstra a gratidão do trabalho que é realizado por este padre francês, que faz questão de dizer que nunca viu pobreza tão acentuada como no Brasil. Aqui vi uma verdadeira miséria, o alojamento, a falta de comida e tudo isso. Que mensagem, padre Henrique, o senhor daria para as pessoas que têm tanto e não dividem? Nesse período de Natal, de Dezembro, que mensagem o senhor, que recado o senhor daria para as pessoas? Os ricos têm de refletir, têm de conhecer a miséria e o vosso papel é bom. Gente, que coisa linda, hein? Que belo exemplo de solidariedade.